São muitos os eleitores que precisam ter acessibilidade nos locais de votação. Por isso, o TSE desenvolveu ações para facilitar e ampliar o acesso a essas pessoas. Idosos, pessoas com deficiência intelectual e outras restrições motoras tiveram um prazo para trocar o local de votação e buscar uma zona eleitoral compatível para atender suas necessidades. A escola Luiz e o Pinheiro Ferreira foi uma dessas escolas que atendeu uma grande quantidade de eleitores. Já fui direto na mesa lá, foi um bom apoio para mim. Não teve dificuldade não? Dificuldade nenhuma. Sempre eu voltei aqui, aí colocaram a cadeira lá, eu sentei, fui bem recebido. O senhor trabalha fora, o senhor está encostado? Eu estou encostado, né, que eu moro no sítio, aqui na 184, quilombo 4 do sul. Aí eu estou encostado, né, enquanto fiz a cirurgia, né. O voto é obrigatório para brasileiros entre 18 e 69 anos de idade. E facultativo para pessoas analfabetas e jovens com 16 e 17 anos. E para pessoas que têm 70 anos ou mais. A dona Leontina é um exemplo. Mesmo com algumas limitações na locomoção, aos 97 anos de idade, foi até a escola para votar. Foi tranquilo. A gente, nós chegamos na sessão lá, já foi liberado para ela. Está tudo bem agora. Exercendo o papel dela. Exatamente. Com 97 anos. E é gostoso, né, tão simples. Vamos lá, enquanto estou. Para votar e a minha filha, como não votou assim, que está para fora, eu vim substituir ela. Qual a importância do voto para a senhora? É bom. Muito para eleger o que a gente pensa, né. Muito bem. Muito bem. Para eleger aquele que a gente prefere, né. E Deus ajude que dê certinho. E a senhora, mesmo com algumas dificuldades de locomoção, a senhora veio hoje pela manhã? Não custa nada vir, né. Estou andando e falando, está bom. E foi tranquilo para a senhora aqui? Nossa, tranquilo mesmo. A gente é prioridade, rapidinho. Muito bom. Foi bem tranquilo. O pessoal está de parabéns, acessibilidade. Quanto eu, quanto a minha menina que é deficiente visual, orientaram muito bem, levaram até a sala. Esse ano está bem. Está de parabéns à equipe. Foi necessário trocar a sessão ou você já votava aqui nessa escola mesmo? Não, eu já votava aqui já. Da última que eu trocou o título, eu já voto aqui já. E como que está a expectativa para o dia de hoje? Bom, a expectativa, eu vim com a família, né, para votar. E quando acabar a votação, vamos voltar para casa, ficar em casa, descansar um pouco. Os outros familiares irão lá e esperar a apuração e que a população exerça a democracia.